Hoje é dia de receitinha, vamos lá para o vídeo? Para começarmos essa delícia, vamos colocar 300 ml de água bem quente e uma gelatina. Eu vou estar usando a de sabor uva, mas vocês podem mudar o sabor também. Vou mexer muito bem até dissolver e não ficar nenhum carocinho aí da gelatina. Qual a sua cidade? Coloque aí nos comentários a cidade que vocês estão me assistindo. Vou colocar em seguida uma caixinha e meia de creme de leite e vou mexer muito bem novamente. Eu troquei aí, eu estou usando o fuê, para quem tem é muito mais fácil para mexer. Vou estar colocando aqui nessa Marinex, vocês podem colocar numa bacinha qualquer aí que você estiver na casinha de vocês. Vou levar para gelar por 3 horas. E o resultado é esse daí. É uma sobremesa simples, incrível, deliciosa e não fica aquela sobremesa enjoativa. Quem quiser que fique um pouquinho mais doce, pode adicionar um pouquinho de leite condensado lá no comecinho. Quando eu já tempero lá a gelatina com o creme de leite. Fica super deliciosa e muito fácil e muito rápida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal.